Deus proveu o fogo e é o sacrifício Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro Deus proveu o fogo e é o sacrifício Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro Enche-me, Deus Deus proveu o fogo e é o sacrifício Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Senhor Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me 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 Obrigado.